Oi pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, esse vídeo aí tem uma galerinha maravilhosa aí de três aninhos curtindo um rolezinho na pista. Acompanha aí gente, acompanha essa galera linda. E olha aí que galerinha linda gente, olha as bikes deles, as bikes sem pedal, essas são as conhecidas bicicletas de equilíbrio gente. É impulsionada pelos pezinhos no chão mesmo, tipo modelinho Fred Flintstone, olha lá. Galerinha linda, linda. Toma bem, vai pedal bem, pedal. Vai José. Vai Luzia, vai Luzia. Manda Luzia, bom meu querido. Pedal, pedal. Vai José, vai José. Pedal bem, pedal bem, pedal, pedal. E essa categoria a gente é demais. Os pais tem que ter aquela força física também para acompanhar o ritmo dessa turma. Pedal Luzia, pedal Luzia. Pedal, 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 pedal. E mais alguns minutos aí gente, quando for 10 horas da manhã vai dar início a largada e a primeira categoria a largar vai ser essa mesma turinha de três aninhos aí. E dá para ver que estão todos, todos afinados aí no circuito. Muito bom! Pedala, José! Pedala, José! Pedal, 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 pedal! Pedal, Luzia! Pedal, pedal, Luzia! Pedal, 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 pedal! Vai, Luzia! Notem, pessoal, que nessa categoria a gente vê pessoas aí na pista, que são os papais e mamães dando orientação para os filhos. É a única que pode gente na pista. Chama bem! Pedal bem! Pedal, pedal bem! Chama, mano! Chama, chama! Pedal, pedal, pedal! Amiguel, querido! Pedal, 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 pedal! Chama! Pedal, pedal! Vai, Luzia! E aí, Vua, Vai! Vai, Mikuel! pedal, Mikuel! Pedal! E aí, Mikuel! pedal, Omudia Aji, Peda, aignant, pedo Pedal, pedal! Peda, Guay! Pedal, pedal! Chama bem! Pedal, Mikuel! Pedal, Mikuel! Pode vibration, goce,ono, Fica dizendo pra quem eles Vamos bem, vamos bem. Pedal bem, pedal bem, pedal, pedal. Vai José, vai José, pedal José. Vai José. Pedal, pedal José. Pedal, pedal José. Pedal, pedal José. Pedal, vai, pedal José, vai. Olha lá que joguete tão legal. Vá Luzia, vá Luzia. Olha lá meu, que demais. Pedal, pedal José, pedal, pedal José. Pedal José, pedal. Pedal também. Luzia, olha pra frente. Olha que tio não. É, vai lá Luzia, lá, lá, lá. Isso. Vai, José! Vai, José! Um pequeno ali, passando aqui diante das câmeras do tio, que ele registrou tudo de pertinho, deixei pra vocês verem aí, um pouco aí das expressões dele, incentivando a galerinha. E agora tá largando lá pequenos grupos, viu, galera? Ó, uma turminha aí na pista. E agora tá largando lá pequenos grupos, viu, gente? Cada um vai dar uma volta e a responsabilidade é dos pais. Terminou a volta, já sai da pista. É uma volta apenas. Então, o pai que está acompanhando tem que orientar os filhos, então, se retirar assim que completa a primeira volta. Ah! Pedal, pedal! Bora! Pedal, pedal! Pedal do bom, e te ar! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, José! Vai, José! Vou ter cruzado, Miguel! Então, agora é oficial, largada. Largou o Heitor lá, gente. O Heitor dando início aí, ó. Muito bom. Agora vai entrar aí o José, gente. José Biker. Conhecido aí como José Biker. Olha lá o papai dele dando aquele incentivo, aquele apoio pra ele. E ele é muito dedicado no circuito. Vocês devem ter visto aí nos vídeos anteriores. Se não viram, voltem, gente. O José, ele ficava paradinho, só observando a pista antes do treino. E ainda hoje, ele estava olhando a pista, só ali calculando tudo que ele tinha que fazer. E o pai sempre dando aquele apoio pro garoto. Olha o tio registrando lá de pertinho. E é isso aí. Lá vai, lá vai retirar o filho agora. Então, é responsabilidade do pai. Ai, o filho deu a volta, já tem que sair da pista. Na sequência, vai entrar a Luzia, gente. Olha lá, a Luzia. E lá vai o papai, correndo na frente. Dedicada a essa garota, gente. Olha, toda linda. Tem uma força. E olha a bicicletinha. Pedala com o pezinho, olha lá. Muito bom, gente. Como aí, foi explicado. Essas são bikes de equilíbrio, né? Então, a garotada pequena já vai aprendendo a andar de bike com essas bicicletas maravilhosas. Lá vai, Luzia. Muito bem. Muito bom. Saiu. Papai agora vai retirando a garota. Voltando lá pra chegada lá, né? Agora, lá vai outro. E aí, é o Ben, gente. Lá vai. Lá vai o papai acompanhando ele na frente. Agora, do ladinho. Ele vai que vai. Ó. Muito bom, Ben. O papai dando aquele incentivo, orientando ele lá no circuito. Lado a lado com o filho. E muito bom. Vai pro S. Vai pro S lá. Muito bem. Muito bem, o Ben, gente. Muito bom. Vai indo finalizando aí a sua volta. Se direcionando agora pra chegada. Parabéns, o Ben. Muito, muito bom. E agora, vamos pro próximo. Vamos ver quem vai largar lá. Ei! É muito gostoso de ver essa galerinha, gente. E os pais juntos ali, dando aquela força pra eles. Lá vai o Rian. Papai dele orientando. A mamãe tá lá também. Lá vai, Rian. Muito bom. Eita, parou lá. Tio dando umas dicas pra ele. Ele parou. Vamos, vamos, vamos. Olha isso. Vai lá, Galinha. Vai lá. E o pai dando aquele apoio lá. Muito bem. Muito bem, Rian. Vai firme o Rian, gente. Olha isso. Lá vai pro S de novo. Lá vai. Lá vai pra retornar. Muito bom. E... Muito bem. Lá vai, lá vai. E agora entrou, foi o Miguel, gente. Olha o Miguel, gente. Olha só. Eita, que coisa linda, viu? Esse é feirinha também. Se sai muito bem. Lá vai. E o tempo dele tá se acabando. É isso aí. Já vai pedir pra retirar da pista. O pai já tá se preparando. Vai lá. Muito bom. Retirar da pista. Que já deu o tempo dele aí na pista. Agora, a vez de outro bike. Vamos ver quem é que chega nessa... Aí. Quem é que entra aí agora? Tá se preparando lá o outro bike. E esse aí que vai entrar agora, gente, é o Vicente. Vicente. Olha lá, o Vicente tá indo bem. Já tá ligeirinho lá no circuito. Mandando muito bem também na sua volta. E o papai lá também, junto com ele. Dando aquele apoio pro garoto. E o tio registrando de pertinho lá. Lá vai. Lá vai pro S. Contornando o S ali. Já vai sair. Já vai sair fora. Já deu a volta dele. Muito bem. Muito bem. Vamos ver quem é o próximo. Ah, e agora a próxima é a Luzia. Gente, a Luzia é filhinha aqui do Pump de Mariporã. A menina é fera, gente. A mamãe dela vai na frente. Dando aquele apoio lá pra garota. Indicando o caminho pra menina. Muito bom. Muito bom, muito bom. Olha lá. Lá vai a Luzia. Uma ferinha, gente. Ela tem uma força nas perninhas. Ó. Pedala direitinho. E lá vai, lá vai. Finalizar a volta. Pronto. Olha lá. E aí, muito bom. Então, a Luzia vai se retirar da pista agora. E aí, já tem um bike lá pra entrar. E é o bem, hein, gente. O bem que vai entrar ali agora. Muito bom. Tá se preparando lá. Lá vai. Lá vai o bem. E é ferinha o bem, gente. Que pena que as imagens ficou distante. Mas, dá pra ver lá. Como ele tá indo lá bem. Na sua volta. Lá no circuito. Muito bem treinado também no circuito. Essa galera treinou muito, gente. Eu acompanhei aqui a galerinha. Junto com o Peterson. Todo sábado à tarde, estavam lá, turminha. Só treinando. No circuito. Lá vai. Já vai se retirar agora. Na sequência aí. Vamos ver quem vai... Quem entra agora. Vai largar agora lá, gente. O Ian. O Ian. A mamãe dele já se posicionou ali, ó. Perto dos cones ali de preto. A mamãe dele. E ele tá pensando lá. Tá pensativo lá na largada. Opa. Eita. Cadê? Cadê o menino? Vai largar, vai largar. Tá pensativo lá, gente. Papai dele já tá na frente ali, correndo. Lá vai ele. Lá vai ele. Eita, Ian. Ó. O Ian é assim, gente. O barulho da galera lá na torcida dá uma atrapalhada até nele. Ele parou um pouco pra olhar. Fica ali todo empolgado, mas não perde o rumo. Olha lá. E vai. E vai. E olha lá. Muito bom. Muito bom lá. Olha o papai registrando tudo lá, dando orientação pra ele. Vai pro S. Pra finalizar a volta dele. Muito bom. Ai, ai. Muito legal, Ian. Viu? Ian de Jundiaí, gente. Lá da Serra do Japi. Muito bom. Agora saindo da pista. E vai sair lá. Olha lá. O papai já tá lá na frente. Olha. Ligeirinho, gente. É o Miguel. Muito bom. Tá treinado pouco esse Miguel, hein, gente. Tem vídeo dele aí também. Até que tava ele, o José, o Miguel. Tinha um outro também. João. Tinha o João, o Miguel, o José. Tudo junto aí num vídeo aí anterior, viu? Esse é ligeirinho, gente. O papai dele dando também aquele apoio lá. Ei. Lá vai. Finalizar a prova. Muito bem. Ligeirinho, ligeirinho ele, viu? Mandou bem. Mandou muito bem. Agora o Vicente. Vicente tá indo bem também, hein? Ligeiro, ligeiro. E o papai dando apoio lá também. Muito bom. Muito bom, muito bom. Galerinha massa, viu? Muito bom de ver essa galerinha se divertindo aí no rolezinho, curtindo aí esse evento maravilhoso que teve uma inclusão incrível aí, tanto dos pequenos aí de três aninhos, as garotinhas. E é isso aí, gente. No próximo vídeo vamos ter mais desse evento. E a galerinha de Mariporã aí, os juvenil de Mariporã, vai estar toda aí no próximo vídeo. Não percam, gente. E já vão se inscrevendo aí no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve, gente, no canal. Ative o sininho. Gente, é muito importante também que vocês deixem aí um comentário. O que vocês estão achando do vídeo? Nós estamos começando, estamos aprendendo aqui, gente. Estamos aprendendo. Desde os detalhes de edição de vídeo, gravação, como vocês podem ver, a gente está bem filhotinho aqui no canal. O canal, nesse momento aqui, ele está com 196 inscritos. Então, gente, ajuda a gente aí, viu? Nosso canalzinho precisa deslanchar, precisa ir mais pra frente um pouco. Então, não se esqueçam, gente, de deixar seu like, deixar sua inscrição, ativar o sininho aí. E, gente, agradeço muito por estar conosco acompanhando aqui esse vídeo. Assistam os vídeos anteriores desse lindo evento que teve aqui em Mariporã, tá bom? Obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Responsabilidade de quem chamou a pipa pra vir, controlar que não vem a pipa aqui, hein? Combina não, pipa e bicicleta. Gracias, tchau. Obrigado.